Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Age of Mythology Titans e vamos continuar aqui a nossa campanha dos titãs, estamos na campanha dos titãs, saudações da Grécia, então vamos lá, vai rolar aquela cinemática. Deixem o general passar, você, diga ao general o que me disse, os atlantes senhor, invadiram a ilha, o que? Estavam construindo um templo para Urano, eles atacaram a colônia, não acredito, acredite ou não, partiram logo depois de nós, logo estarão aqui, os atlantes enlouqueceram, avisem nossos aliados, peçam que invadiram, Me ajuda, sim senhor, reúna nossos homens e preparem-se para a defesa, se Atlântida quiser lutar, lutaremos. Então, beleza. Recursos aqui são escassos, mas há vários cofres da abundância nestas terras gregas, deveríamos apanhar alguns. Recebemos visibilidade para todos os cofres da abundância nestas terras. Então, vou ali pegar um ali, e pegar outro aqui. Não tem como obter centro e cidade, legal. Deixa eu olhar aqui, se lembra se a missão... Ah, tá, lembrei, esse aqui é meio demorada, né? Quer dizer, a missão não é difícil. Deixa eu botar logo um negócio aqui, que aqui eu já sei que eu vou ficar meio isolado aqui nesse cantinho. Eu tenho que matar esse cara aqui. Basicamente, eu tenho que matar aquele cara aqui. Então, beleza, já reivindiquei aqui. Reivindiquei aqui. Então, deixa eu chamar aqui pra cá. Chamar aqui pra cá. Já pelo que lembrei, aqui do lado tem um esquema. E vocês vão fazer um muro aqui. Não tem dinheiro, tem. Fazer um muro aqui. Você vai fazendo aqui, porque aqui não tem árvore. Só tem esse ouro aqui. Já entendi, moço, que cofres da abundância são as formas de eu coletar recursos. Porque não tem recursos, né? Vocês perceberam que é recurso zero aqui. Mas aqui tinha um esquema aqui do lado. Aí. Olha o esquema, olha o esquema. Sabia que tinha um esquema aqui do lado. Destruir isso aqui. Aí eu vou ganhar o mercado e o porto aqui. Pescar aqui. Pode ser fé. Não sei o que. E... Tá matando as pessoas. Tá matando as pessoas. Basta nas pessoas. Mata as pessoas. Cara, ele tá... O maluco virou um mergulhador aqui, maluco. Tá louco. Tá, deixa eu ver aqui. A galera tá parada lá. O Erico tá dando bobeira, né? Vamos pegar aqui, então, esse ouro enquanto... Pra não ficar parado. E você vai construir quartel. Quartel aqui. Já posso dar upgrade nesse muro? Posso, então. Já tô dando upgrade. Tô matando tudo aqui. Na verdade, eu precisava pegar um desses caras. Vou construir um muro aqui no final. É, vai quebrando esse treco aí. E tão matando o burrinho até agora. E o outro falou assim. O cara botou a mão na cintura e ficou ali. Haha, quero ver quem me pega. Tá, vamos matar a torre aqui. Eu não sei se isso evolui. Vai que evolui igual um pokémon. E você já construiu isso aí. O quê? O exército se aproxima. Não é uma boa hora. Deixa eu dar um stun maroto aqui. Eu stunei, o cara entrou. Os caras entraram. Me... Né? Me lasquei. E você... Vem pra cá. Você vai construir um muro aqui. Não, vamos indo mais. Vamos indo mais. Vamos indo mais. Vamos indo mais. Aqui assim. Tá bom. Beleza. Resolvemos aqui a situação ou morreu todo mundo? Resolvemos. Resolvemos a situação. Não, ainda não. Embora eu tenha um número limitado de cidadãos, né? Até vale a pena. Transformar em heróis. Mas por enquanto não. Os cidadãos já estão morrendo de overdoa. Eu vou fechar aqui também. Fecha de um lado, fecha de outro. Pronto. Fechar, fechar aqui. Eu queria mais gente, né? Mas tudo bem. Ah, mas eu tenho bastante recurso aqui. Então eu vou fazer... Não, não era isso que eu queria. Eu construí o negócio errado, né? Eu construí um quartel de combate. Eu queria só um quartel mesmo. E eu construí errado. Então, fazer o quê? Vamos fazer esse cara aqui. Que ajuda na defesa. E você é um nada. Tu vai ficar aí? Vai ser o único filho de mãe solteira. Você vai ser minha defesa. Vamos evitar o exército principal do General Melagio. Até estarmos prontos. Tá bom. Estou entendendo. Opa! Não, não era pra vocês. Era só pro... Era só pro filho do homem lá. O cara... Pronto. O bicho entrou. O castor deu uma pancadão. O bicho entrou. E agora vai dar 10 anos. Pronto. Matou. Beleza. Deixa eu já fazer um portão aqui. E... O que eu queria fazer? Que eu esqueci? Eu fico meio tonto nesses mapas. Quer dizer, eu fico meio tonto sempre. É... Quartel militar. Quartel de combate. Eu queria o quartel militar, moça. Esse. Esse que eu quero. E você... Eu vou botar você... Aqui, assim. Porque deve dar pra dar a visão nesse pedacinho aqui. Quando ele expandir. Porque vai aumentando a visão, né? E vocês vão ficar na defesa. Vocês vão ficar... Aqui na defesa. E esse aqui... É a minha tropa de elite aqui. Meu strike. Opa, já chegou mais reforços. Já bota esse aqui no grupo 2 também. Grupo 2 já é um grupão. E esse carinha aqui... Onde que eu coloco ele? Colocar aqui na... Aqui na pontinha. Me dando visão das paradas. Você vai pegar essa madeira aqui. Tem pouca madeira. Vamos pegar enquanto pode. Enquanto a gente pode, né? E o G? Você tá parado aí... Ahn... Vou fazer um negócio desse. Não faz diferente o soundify, né? Então... Vou fazer aqui. Só porque eu tô meio apertado aqui. Estou meio apertado. Esse cara aqui... Ah, faz aqui pra curar os heróis. Já que eu não tenho muita coisa que fazer. Tem que fazer um templo, Eric. Tem que fazer um templo. Tá o meu construtor pra fazer... Essa galera aqui... Eu não vou matar esses caras. Eu tenho que matar essa torre, né, cara? Deixa eu mandar um. Você matar a torre. A torre agora tem vida. É... Vamos ver. Fazer o templo. Não tem um... Não tem um ouro pro templo. Mas eu posso vir aqui no mercado. Deixa eu usar primeiro. Não tem ouro nem pros recursos. Ahn... Eu vou dar um tempinho por enquanto. Você... Pega esse ouro aqui que aí eu já pego o ouro ali. Não quero pagar taxas, entendeu? Não quero pagar taxas de jeito nenhum no mercado. Que é primeiro fazer o... Isso. Mata todo mundo aí. Seu caro. Ok. Dá pra dar a volta aqui. Eu descobri de uma forma muito ruim. Que não adiantou de nada esse negócio aqui. Porque dá pra dar a volta pela água. Não foi uma coisa muito... Focus. Comemorando. Que o Erico tá jogando pra caramba. Só que não. E... Chegou mais reforços. Então vocês vão pra cá. Vamos pra lá, cara. E vocês vão acertar essa merda que você fez aqui. Como é que eu vou acertar isso? Não dá pra acertar. É, eu acho que eu fiz game. Eu acho que não tem... Não tem como não passar aqui. Mas eu vim com o cara pra cá de qualquer jeito. Agora sim. Agora eu vou fazer uns arquejos malucos aqui. E... Deixa eu dar o seu upgrade no mercado antes que eu me esqueça. Dá esse. Depois eu dou esse upgrade aqui. Ah, agora o cara tá quebrando tudo aqui. Tô indo aqui com o meu... Aldeão. 10 anos pra lembrar a palavra Aldeão. É, realmente eu vou promover esses caras. Porque... Eu só tenho 3 carinha, né? Então... Cara, eu só tenho 3 carinha. Volta, 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 volta. E tá vindo um ataque ali. E... Lá, lá, lá. Tá vindo um ataque ali. Vai pegar... Ó, os caras quebram tudo ali. Volta, meu filho. Volta. Vai pegar ouro aqui. E... E essa galera aqui, vamos. Eles tão deixando o meu cara ali. É, foram quebrar o muro e falaram assim... Tá errado isso aqui, Erico. Vamos quebrar aqui pra você. Porque tá errado. Espero que dê tempo pra eu chegar lá. Acho que o muro caia. E eles matem o carinha ali. Acho que não vai dar tempo. Temos mais reforços. Apesar que temos mais reforços. Ah, agora vem mais um aqui. Beleza. Esse mais um aqui vai fazer toda a diferença. Só que não. Deixa eu fazer uma upgrade logo disso aqui. Eu não sei pra que eu peguei o upgrade da madeira, né? Porque não tem madeira. Tem uma aqui. Mas eu vou dizer que... Eu peguei por causa desse aqui. Espero que eu tenha matado... Ó, meu carinha ficou vivo ainda. Cadê o... O castor pra bater? O castor tá dando a volta ao mundo, cara. Em vez de matar logo essa... Caraca. Ok. O guia avançado de como não jogar essa fase a gente já fez aqui. Vamos matar o burrinho. Cadê o cara? Você não era pra ter saído, não. Você continua aqui na ponta. E você volta. Você volta. Cadê meu... Aldeão? Não tem mais o aldeão parado aqui. Ah, tá aqui pegando coisa. Levar pra... Não, tem um aldeão super saiyajin aqui. Eu vou fechar então aqui. Não, se bem que aqui tem aqui. É até difícil aqui eu fechar esse caminho, essa parte aqui. Os caras botaram um esquema aqui com essa água. Vou tentar fechar aqui assim. Vamos ver o que acontece. Cara, vem por aqui, cara. De ser burro. Tu vai passar ali no meio da galera? Pensando o que? Que é o louquinho da galera? Vamos passar pra cá. E... Vem pra cá. Você já acabou aí. Já matou tudo aí, né? Então vamos pegar essas árvores aqui. Agora só vou dar o upgrade só na... Plantação. Fechar o acordo aqui. E então fechar o muro aqui. Não, não dá. É que tá tentando. Algum lugar pra fechar esse muro. Só acho que eu só vou poder fechar. Nem assim tá fechando, tá vendo? Fica um espaço ali. Ah, acho que assim fecha, hein? Acho que assim fecha. Chegaram mais reforços. Continua os fogos no Rio de Janeiro. E... Vamos pra cá. O cara ficou dando com a cara na parede aqui. Pode fazer o caminho fácil. Vamos fazer o caminho difícil. Vai até o Aero drogando. Ok. Vou fazer mais... Uns arqueiros. Deixa eu... Deixa eu ler todos os upgrades do mercado? Já. Então deixa eu fazer... É aqui, Érico. Mais arqueiros. O upgrade do arqueiro falta madeira. Que eu posso comprar no mercado. Mas acho que ainda não precisa não. Porque ainda tem as madeiras ali. Deixa pra eu gastar o dinheiro no mercado quando eu precisar, né? Ó, funcionou. O cara tá... Por que que eu sei que funcionou? O cara tá dando a volta. Porque ele é burro. Pude fazer um portão aqui. Então realmente fechou. Porque ele quer terminar aqui e não consegue terminar desse lado. Então... Então funcionou. No final das contas conseguimos fazer funcionar. E eu já tô com... Deixa eu ver se tem mais algo upgrade pra fazer. Opa, já chegou a gente aqui. Os arqueiros tão sentando o dedo e tal. Os caras aqui tão sentando o dedo. Não, esse aqui tá meio doido. O que que ele faz? E... De novo aqui, os caras não atacam. O castor não ataca o diabo da esfinge. Eu precisava de um healer aqui, né? Ou eu posso transformar todos eles, né? Em heróis. Se bem que é muito início pra transformar essa galera em heróis. Vocês mataram o viadinho, cara? Eu cliquei pra andar só. Que maldade vocês no coração. Que vocês têm muita maldade no coração. E eu toda hora clico no lugar errado eu vou acabar destruindo aquele negócio só de raiva. É, você conseguiu. Mas parabéns. Agora você é meu construtor, né? Então... Eu tenho que construir um templo. Vou botar um templo aqui do lado. Tinha que ter realmente algum healer pra healar essa galera, mas não tem. Então... Esse cara aqui já tá bom. Nem vou dar upgrade nem eles. Fica aqui só pra segurar, né? Junto com esse aqui, segurar qualquer ataque. Aqui terminando de pegar esse ouro. E chegaram mais reforços. Opa, chegou mais um aqui. Já vou fazer mais uma fazenda. Acho que fazemos aqui pra cá, né? Deixar a galera bem escondida. Agora tem uns cavalinhos também. Vou botar no 4 cavalinhos. E os arqueiros tudo no 3. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vão ser os 5 quando eu precisar, né? Por enquanto eu acho que não preciso de demolidor nenhum. Eu posso pegar esse negócio aqui, né? Acho que é uma... Ah, tem essa estátua aqui que tem esquema. Tem essa estátua aqui que tem esquema. Derrubando, destruindo. Ganha um negócio quando destrui as estátuas. Ganha uns negócios. Pegar mosquito, nada, cara. Pegar ali um mosquito. Vai mugir. Vai mugir. Acabou... Você podia pegar, né? Então vamos... É, funcionou. Caraca, que tanto zoom é esse? Ah, tá. Das estátuas. Eles atacaram o javali. Eu também não dei esse comando. Tudo bem. Ih, tem muita gente ali, galera. Espera aí. Muita calma nessa hora. Vamos ver se eles vão descer. Ainda não. Tá. Estava mais fácil pegar esse aqui, né? Mas tem que ficar de olho ali porque tem a galera já ali. Vamos dar upgrade nos meus murmilos. Mamilos. Upgrade nesse cara aqui. Esse aqui é pra treinar mais rápido. Acho que eu consigo que esse cara aqui... Já tem alguém parado. Beleza. Vamos fazer mais um quartel militar, certo? Faça o quartel certo, Eric. Você fica fazendo errado. Tomara que dê pra passar pra lá. Não tenha fechado o caminho. E... Será que eu consigo pegar só vindo aqui com os carinhas? Vou dar um rolé aqui com eles. Não, não vou. Por que eu não vou? Por que você não anda? Por causa desse cara aqui. E esse? É isso? Nossa, até é burro. É licença, caraca. Só pedir licença, né? O portão ficou eternamente aberto por causa desse cara. Beleza. Construí mais um negócio aqui. Já tenho dois negócios de coisa. E já tenho tempo. Então vamos fazer... Fazendas. Fazer um... Uma... Duas. Bem torto mesmo. Por quê, né? Pra que fazer certo? Peguei e falou. Encontramos as cavernas de polifemo. Não, não encontramos nada. O negócio é... Peguei... Ah, vamos quebrar isso aqui enquanto isso. Chegaram mais reforços. Opa, chegaram mais reforços. Mais cavalinhos. Cavalinho pra ajudar a quebrar aqui. Esse aqui é meu grupo... Meu grupo dois, que são os mili. Você tá vivo ainda, cara? O cara que eu fiz errado tá vivo. Deixa ele aí. Vou matar o cara só por causa disso, né? Chega assim, vai aí, pô. Vou matar o cara. Então vou dar um upgrade de cavalinho. Upgrade no negócio. E aqui vou fazer arqueiros. Não vou fazer porque eu não tenho ouro. Então vou ter que... Vender comida. Pronto. Agora eu tenho bastante ouro. Tem madeira? Tem o suficiente pra fazer alguns. Tá. Depois eu vou ter que começar a comprar madeira. Aí começa o esquema, né? Vender... Ok. Já vamos. Cara, eu vou transformar esses cavalinhos aqui em heróis. Falou. E vou atacar esses caras. Pra dar tempo. Ah, pra dar um... Né? Pra dar tempo de não quebrar o negócio. É isso. Mata tudo. Os caras são burros mesmo. Você vê que a volta que eles dão. Aí chegam aqui e ficam parados. Beleza. Vocês são muito burros. Queria falar nada não, né? Mas já falando. Atenção meio burra. E... Deixa eu pegar meu herói. Que ele anda mais rápido. Os aldeões e os heróis andam mais rápido. Já controlaram de volta ali. Vou ter que ir de novo ali. Tomar dos caras. Ah, aqui já ficou mais tranquilo. Ou será que o ataque tá vindo? É, ficou tranquilo. Quando fica tranquilo, geralmente não é um bom sinal não. Cadê meus cavalinhos e heróis também? Os cavalos e heróis. A gente volta com eles pra cá. Como é que tá a minha produção aqui de arqueiros? Deixa eu fazer mais uns arqueirinhos. Aqui já foi tudo. Então vou fazer um monte desse cara aqui até acabar o ouro. Não acaba. E... Tá bom. Agora deixa eu vender aqui até uns 50. Vendir aqui. E comprar madeira. E... Comprar... Pronto. Tem a madeira. Posso fazer... O que que tá parado aí? Você tá mugindo aí. Não, conserta direito isso aí. Conserta direito. Ah, eu vou botar um ataque ali. Chegaram mais reforços. Chegaram mais reforços. Então é bom. Ah. Bora aí. Agora acabou o ouro mesmo. Tá o grupo 3. Tá pronto. Grupo 2 tá pronto. Esse cara aqui é o grupo nenhum. Você fica aqui. Você é o defensor. Os cavalinhos eu acho que eu vou deixar aqui pra qualquer coisa. Se eu quiser correr. E... Eu vou botar uma fazenda aqui perto. Pra eu não precisar toda hora ir lá embaixo. Você vai ficar aqui na fazenda. E aí vamos lá. Ou é de que arrasta. Será que vale a pena ir aqui primeiro? Se bem que aqui tá cheio de gente. Aqui eu acho que eu saio pegando. Aqui eu vou mandar os cavalos. Vamos mandar os cavalos aqui. Correndo. Embora os cavalos sejam heróis, né? Então vale a pena mandar eles aqui. Vou mandar primeiro o castor aqui. Eu sei que eu posso transformar essa galera tudo aqui em herói. Mas... Vamos por partes. Ficou tudo misturado. Ficou os arqueiros junto com a... O grupo ali. Porque o Erico arrastou. Agora ficou certo. Beleza. Agora ficou certo. Peguei o negócio de volta. Eu fico pegando, tirando, pegando, tirando. Mandar os heróis aqui na frente. Acho que a defesa aqui já vai ficar suficiente. Botar pra sair aqui. A vez de sair lá embaixo. Botar pra sair os arqueiros. Aqui. Pronto. Pra ajudar. Beleza. Agora sim. Agora nós vamos. Agora nós vamos de mulão. Erico, para de arrastar. Vai fazer 1 e 2 e pronto. Que aí vai bonitinho. Tá vendo? 1 e 2 vai bonitinho. Esse aqui é herói, né? É herói. Esse aqui não é bom atacar com os heróis. Eu vou entrar com a galera. Trazer os arqueiros. E a galera toda nesse. Os arqueiros todos nesse. E os outros no outro. E os outros no outro. E a gente stunna pra... Que é os heróis lá. O herói morreu. Aí agora a gente mata todo o outro. Eles não vão. Porque... O Erico esqueceu de apertar o 4 pra ir. Então não vai. Se não aperta o 4, não vai. Cadê o Castor, caraca? Tá aqui 10 anos pra matar um só. Castor. Que... Pobreza. E os caras ficaram lá batendo. Morrendo pro cara. Porque os cavalinhos ficaram presos ali atrás dos outros. Tudo bem. Agora vamos... Dar um rolé aqui pra cima. Ih, minhas estátuas já eram. Tem uma passagem aqui. Tá. Já entendi qual o esquema. Já entendi qual o esquema. Um, dois, três, quatro, cinco. Se tivesse. Trazer todo mundo pra cá. E essas ovelhas? Eu vou explorar com as ovelhas aqui pra cima. Minhas ovelhas são exploradoras. E as ovelhas explorando ali pra cima. Tem alguém de bobeira? Não, você, cara. Você... Vem aqui consertar isso. Quebraram aqui meus negócios. Que eu deixei. Podia ter feito um murozinho, né? Se tivesse feito um muro... Não tinha quebrado o negócio. Essa ovelha vai explorar pra cá. As ovelhas estão em território desconhecido. Pô, as ovelhas enxergam... Ah, morreu. Sumiu. Encontrar o gente. Vierar a ovelha dos outros. Vou fechar aqui na tora. Deixa eu trazer de novo, não. Um, dois, três, quatro. Tudo andando bonitinho. Nem consertei o muro direito. Vou fechar o muro aqui. Tem uns murinhos aqui pra quebrar. Tem uma passagem aqui que, se eu não me engano, vai pra essa. Ah. Liberou ali no mapa. Então vamos fazer mais desses. Mais desse. Ah, faço uns desse. Aí fogos. Eu tô sem ouro. Então vamos vender isso aqui tudo. Eu já tô com os upgrades tudo da fazenda. Tô. Esse outro aqui não precisa mais. Porque não tem mais onde pegar. Os cavalinhos heróis. Eles se curam. Ficam presos também, né? Eles estão presos. Né? Ficam presos. Vou fazer o meu velho esquema conhecido de estourar a população. Né? O Eric sempre estoura a população antes. Mas agora eu vou estourar a população antes de... Antes de... Antes de transformar o máximo que eu puder em heróis. Entendeu? Você vai transformando tudo em herói. Mas primeiro a gente estoura a população pra isso. Você tá parado aí, maluco? Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Onde foi que aqueles joguinhos sumiram? Vendo aqui. Não, vou até aqui. Eu tenho que levar alguém pra ajudar a escoltar ele. Eu vou mandar o... Bureg. Os copos. Bureg. Os cavalinhos. Bureg. Os cavalinhos. Bureg. Reforços. Vem aqui. Opa. Aqui que eles vão rápido. Quem chegou de reforço agora? Mas... Nossa, eu tô com muita tropa. Tá ligado? Acho que agora já estourei a população. Se bem que dá pra fazer mais casa, não dá? Bureg. Dá, ó. Fazer uma. Duas. Três. Deixa eu olhar aqui. Qualquer coisa tu corre, maluco. Qualquer coisa tu corre. Foi aqui que as ovelhas sumiram. Vamos lá as ovelhas aí. Ah, corre! Corre, maluco! Corre! Corre pros cavalinhos. Vamos lá, cavalinhos. Agora são todos heróis. É isso aí. Eles vão ficar parados mesmo? Não vai bater, não? Ah, tá. Sabia, caso eu havia te assumido ali? Eu vou fazer... Uma passagem aqui, ó. Podia ter feito aqui do lado, né? Mas eu quero fazer aqui pra cima. Porque aqui já tem um negócio aqui pra tacar. Eu já saio aqui e já saio pranchando, entendeu? Já saio pranchando. A classe já fez todos os... Os solares. Vamos fazer outro solar aqui. Deixa eu fazer mais população. Boa só não. Mais exército. Deixa eu vender mais... Pronto, cheguei. Ah, vou vender um monte de comida. Pronto. Vendi bastante comida. Comprar uma leva só de madeira. Fazer uns arqueiros aqui. Grupo 2. Vem pra cá. Tu, 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 tu. Por que que tá parado? Não ia dar pra fazer mais solar? Onde é que faltou... Não, agora eu vou fazer. Acho que já tem gente pra caramba. Podia poder pegar isso aqui, né? Mas não pode. Tá. Então você volta. Aí a gente volta. Olha como é que é o teleporte. Vai pra aqui, ó. Aí chega... Saiu aqui. Beleza. Tá susto. Já pegando comida. E... Fazer... Juntar o grupo... E o grupo 4 vai voltar lá de baixo. Não, volta não. Fica aqui. Temos mais reforços. E temos mais reforços. Mais cavalo. Tudo pra lá. E o grupo 2... Já tá enorme. Pra cá. E o grupo 3 aqui. Uji. Uji. Agora eu vou vender muito. Até os 3 mil. Tá. Não é tão muito assim, né? Tá. Comprar... Um pouco aqui. E... Esses arqueiros eu vou transformar ao máximo em... Em herói. Não deu quase nada. Então... A gente usa poder pra transformar em herói também. E agora vamos lá. Grupo 2, grupo 1, grupo 3. Tudo entra ali no buraco. O que sobrar... O que sobrar... Eu vou criar um grupo 6 aqui, cara. Vai entrar no buraco também. O cara tão... Tá... Grupo 6 vai pro buraco também. Tem limite de... De quantos podem entrar no buraco. Volta aqui. Todo mundo entrando pelo buraco. Pra ele ver até o carinha junto mesmo. De novo. O aldeão de novo. E mais gente solta aqui. Esse aldeão... Vou botar... Tu vai construir... Tu vai construir... Sei lá... Um quartel aqui. Pronto. Faz alguma coisa. E... Todo mundo entrando ali. Dá pra fazer mais... Não. Dá pra fazer muito mais gente. Deixa eu voltar... Tá a negociar aqui no mercado. Vendo até 3 mil. Compa a armadeira. Faz aqui um negócio. Você... Deixa eu botar pra sair agora aqui. E o arqueiro pra sair. Ó, quero jogar o lugar certo. Sai mais gente aqui. E agora a gente vai tudo entrar por aqui, ó. Tudo entrar no... No túnel ali. Vai até as ovelhas. Vai as ovelhas. Vai tudo. Espero que os caras não me atacam lá enquanto isso, né? Pra vocês querem me atacar lá enquanto isso. Não vai ficar legal. Vou botar aqui. Caraca, não para de chegar a reforço. E o G? Ok. Entra no buraco. Reforço. Você também entra no buraco. Isso aqui fica de defesa. E... Aí sai aqui. Tô ficando louco com esse negócio. G entra ali, sai ali. Ma. Aqui sai automático. Nossa. E o G? Não precisa de muita madeira pra fazer os... Tô pobreza. Tô pobreza. Tô pobreza. Tô pobreza. Quantos der. Pra transformar em heróis. Tô transformando. Tem um monte de relíquia aqui que eu tenho vontade de pegar, mas eu... Tô botar um caos aqui. Que eles atacarem uns aos outros. Vamos lá, Vilas Moqueia. O Arcanthus pega o negócio... Castor pega o negócio aqui. Você também agora é herói. Você pega esse aqui. Cara, tem muita gente aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Você é herói também. Pega esse. Você é herói também. E pega esse. E aí você estuda. Não precisa ser se você estuda, mas agora vai passar a ser. E aí entra aqui pra passagem. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa. E aí já foi tudo pra cá de volta. Olha o velho louco com esse teletransporte pra cá e pra lá. Pra cá e pra lá. Jota tudo no... Não pode botar tudo porque... Botou. Botou tudo. Então beleza. Volta todo mundo de volta. E aqui eu vou e... Quebro tudo. Eu não fiz demolidores. Já perceberam. Não preciso demolidor. Eu vou... Com essa violência toda aqui, eu acho que eu não preciso nem dos caras que destroem. Se bem que eu tenho população ainda pra fazer. Então, vou fazer. Vou fazer. Tem população, então eu tô fazendo. Eles vão no bolo. Vocês vão quebrando isso aqui. Sobrou alguém ainda? Você? Eu tô no modo de arrastar mesmo porque... Não tem como. Ih, o exército ali. E coisa e tal. Tudo herói aqui, né? Quem não era, passou a ser. Não, vocês são na resistência. Vocês têm que ficar aqui. Se bem que vai morrer... E já deve ter fila pronta. Não, não tem. Mas agora vai passar a ter. E já tem esse carinha ali ajudando a defender. E aqui também faz também. Tudo herói. Não pode fazer tudo herói. Porque eu não tenho ouro. Então, vamos aqui. Fender tudo. Tudo herói. Nem todos, né? Quase ninguém. Ah, agora sim. Ela pegou alguns aqui. Se bem que ali é muita gente. Mas vamos ficar aqui pra proteger qualquer coisa. Se bem que o arcançamento... O castor tá aqui. Ah, vamos pro ataque mesmo. Vamos quebrar tudo. Por que vocês não quebraram tudo ainda? Só perguntando. Por que vocês não quebraram tudo ainda? Eu vou confirmar todos os cavalos no grupo 4. Todos os outros. Isso aqui tudo no grupo 2. E agora nós vamos andando por aqui. Grupo 2, custo 3. Curto. Grupo 2, grupo 3. E tem um grupo 6 ainda. Grupo 6. E você não tá em grupo 1, né? Você é um problemático. Grupo 6, pronto. E os caras acumulando gente aqui. E eu indo com as ovelhas pra cima. Tô bolado. Pegar mais um cofre aqui. Mais um cofre aqui. Vai, maluco. É muita gente. Sobrou gente aqui. Esses já vão direto pra cá. Ó. Subiram de lá. Ó. Ó pra onde eu tô indo, ó. Confronto é inevitável. Confronto é inevitável. Vamos indo. Opa. Beleza. Beleza. Tá ok. Proteção dos deuses. Não sei qual proteção, mas tá dizendo que eu ganhei proteção. Tamo indo. Tamo indo lá. Tô indo direto lá. Os caras tão dando a volta, tentando me caçar. Tô indo direto lá. Nossa, eu não consigo arrastar tanta gente. Vem, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Todo mundo aqui. E você não tá em grupo nenhum. Vai pro seis. Quando não tá em grupo, bota pro seis. Vem, meu filho. Vem pra cá. Sobrou alguém? Sobrou a ovelha aqui, hein. Sobrou a ovelha aqui. Eu vou agora subindo, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu não tenho grupo cinco ainda, mas tudo bem. Ué, não tem caminho. É por aqui, então. Bom, é por aqui. E eu tô transformando tudo num herói. Vamos lá. Vamos ver. Enquanto tem isso, a gente vai aqui no mercado. Véio de comida, 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 véio de infinito de comida. E vai transformando em herói quem der. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, meia dúzia. Seis e meia dúzia. Eu tenho dois grupos. Tenho o grupo seis e o grupo meia dúzia. Quando o nosso exército estiver forte o bastante, recorreremos ao próprio general. Tá bom. Eu sei que eu tô forte o bastante, moço. Eu quero só subir lá pra terminar essa fase infinita. Porque eu acho que exagerou no exército. E não consegue nem andar com o diabo do exército. Acho, né. Só acho. Só acho que eu fiz isso. Sobrou alguém aqui? Não, né. Alguém na minha base? Não. Não. Tá todo mundo. Tá todo mundo aqui. Então tá, né. Então vamos derrubar isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, onze, mil. Todo mundo bate no portão. Olha os demolidores aqui, que era pra ser o cinco. Que eram pra estar batendo no portão. Que eram justamente pra estar batendo no portão. Sobrou alguém aqui. Não, não. É que é só o escofre mesmo. Temos mais reforços. Opa. Isso aqui que eu queria mesmo. Você fica aqui pra transformar isso aqui pra mim. Transformou. Deu a volta. Vai pra lá. Se alguém dá defesa. Tem. Então vocês estão defendendo aí. Tá tranquilo. E vamos pra cima, né, gente. Vai ficar aqui parado. Quem é o cara? Esse aqui. Vou mandar o castor nele. Dois aqui. Quatro aqui. Três aqui. Cinco aqui. Chame a guarda real. Vou mandar o poder ali. Acharam o meu carinha aqui. Beleza. Não tem problema. Vocês estão no lugar errado. A guerra tá comendo aqui. Cadê o diacho do cara que eu tenho que matar? Que tá aqui no meio. Tem trocentos caras aqui no meio. Transforma todo mundo que der em herói. Cadê o cara? Ah, tá aqui. Esse negócio aqui. Esse carinha aqui que tem que morrer. Mas tem que matar os caras juntos também. Vai todo mundo junto. Preciso de mais ouro. Mais ouro infinito. Olha ele aqui. Apanhando muito. Apanhando muito. Dura. Enquanto isso. Eu clico errado. E os arqueiros tudo... Fui ferido. Fui ferido? Eu bati. É. É. Foi ferido. Bati. Eu venci. Tá. Mas eu já percebi. Ele falou que foi ferido. Fui ferido. Aí... Mais traição. Os nórdicos e os egípcios juntaram-se aos gregos contra nós. Esqueceram quem somos? São muito numerosos. Não podemos enfrentá-los aqui. Vai deixá-los ir adiante com isso? Eu não disse isso. Disse que são muitos para lutar aqui. Ele nem desconfia aquele que está errado. Mas beleza. Tamo passando cá. Bom, galera. Se você gostou do vídeo ou ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Age of Mytholas e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de dar o seu gostei no vídeo. De compartilhar o vídeo no Facebook, no Twitter ou qualquer outra rede social. E então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no The One Games. E fui!